Olá, pioneiros! Hoje vamos falar sobre timbre do piano. Você acha que é possível deixar ele mais averudado ou mais brilhante? Será possível sem estragar o piano? Nesse vídeo eu vou te mostrar isso. É uma dúvida de uma cliente. Bora ver! Olá, pioneiros! Então, hoje nós vamos falar sobre o timbre do piano. Então, tem algumas coisas que nós vamos utilizar. Esse aqui é um agulhador de dedal. Ele está só com uma. Então, você vai agulhar. Esse aqui é um agulhador de dedal que a gente chama. Esse aqui é um agulhador não tão bom. Ele tem esses detalhes. Eu coloco um só. Ele é maior. Ele é mais grosso também. A gente tem esses detalhes dele. A gente pode fazer ele dessa forma também. Então, eu consigo fazer assim. Trabalhar em um canto muito apertado e tudo mais. Então, esse aqui é para um só. E esse aqui é um outro que eu uso mais. Esse aqui eu comprei de um colega lá de BH, o Mota. Meu amigo Mota. Eu achei ele muito bom. Ele com caixinha. Olha, com uma caixinha perfeita. Muito bem feita. E é isso aqui. Ela tem as três. Então, você tem aqui escrito Mota. E aqui tem o meu nome. Está vendo? Ele gravou até o meu nome aqui. Então, você encaixa aqui. E aqui você consegue agulhar o piano. Então, você consegue agulhar assim. Também. Ao contrário. E aí você consegue ir trabalhando o agulhamento. Isso aqui é para deixar o piano mais aveludado. Vamos supor que ele está brilhante. E você deixa ele mais aveludado. Tá bom? Então, agora são essas ferramentas que nós precisamos para deixar ele mais aveludado. Tá bom? Agora, eu vou desmontar todo o piano para a gente poder mostrar. Eu estou com esse frites dobra aqui e a gente vai mostrar. Bora desmontar? Bom, pessoal. Agora é o seguinte. Esse aqui é... Quando você toca o piano... Então, o que nós fazemos? Nós pegamos esse agulhador aqui. Então, você pode calcular aonde que está mais brilhante e aonde está mais aveludado. Aí você vem aqui no começo. Espero que vocês tenham gostado. Aí você pode agulhar. Tá vendo? Você vai agulhando aqui para afofando ele. Essa é a diferença que fica, tá bom? Então, é isso. Você vai agulhar e você vai deixando ele todo certinho, todo simétrico. E durar mais, né? Porque elas são várias camadas, entendeu? Então, para ela durar bastante e deixar certa. Agora, a maior curiosidade, quando a gente pega a marteleira e a gente agulha ela, se você quiser deixar ela mais brilhante, muito, você deixou muito aveludada. Ela nunca mais fica com o mesmo som, tá? Então, você pode endurecer. Tem um produto que a gente passa aqui, tá bom? Para endurecer o martelo. E ele ficar mais brilhante. Mas, nunca vai ser o natural. Então, a gente tem que deixar o mais natural possível. O ideal é que a pessoa tenha certeza do que ela quer para deixar da maneira que ela quer. Para não ficar mexendo muito. Se você ficar agulhando muito, agulhou, passou, depois é só conforme o tempo. Aí você vai ter que lixar, tirar aquela camada, entendeu? Isso vai desgastando o martelo, né? Então, quando você tiver que fazer esse tipo de coisa, você tem que ter certeza, né? Que você quer ele aveludado, bem aveludado, tá bom? Senão, você vai ter muitos problemas e se você aveludar demais, nunca mais ele vai ter o mesmo som. Você consegue endurecer sim, mas não tão bem, tá? Agora, quando você restaura, tem que ser tocado para poder amaciar ele, né? Aí, está até um pouquinho desafinado esse aqui, né? Mas, ó, tá? Esse aqui está muito desafinado, tá? Mas, é para vocês terem mais ou menos uma noção em relação à entonação, tá bom? Então, a gente tem que calcular o que nós temos que fazer. Não pode ficar indo para lá ou para cá. Então, eu sempre aconselho, depois que eu faço uma reforma inteira do piano, a pessoa tocar um pouco no piano, para poder ver o que realmente ela quer. Porque, realmente, a acústica, aqui na oficina, é uma coisa. Agora, se você for pensar na sua casa, aí é outra coisa completamente diferente. De repente, ela é mais ampla, né? O lugar, ou então, tem tapete, ou tem carpete. Cada lugar tem o seu lado acústico. Então, esse tipo de entonação, ele tem que ser feito no local onde vai ficar o piano, tá bom? E o gosto do cliente. Cada cliente, ele tem o seu, tá bom? Então, é isso aqui. Você vem e você vai afofando aqui, tá? Esse daqui é para pequenas coisas, tá? Então, você vem aqui, ó. Você pode mexer até na ponta. E você pode fazer assim. Ele é dedal, porque você pode apertar aqui, ó. Você vai, na realidade, apertar ele, ó. Você vai apertando ele. Então, esse aqui é pouco utilizado, mas para coisas bem fininhas, coisas pequenas, tá bom? Então, isso daí é explicando a grosso modo. Tem outras técnicas de usar o agulhador, tá bom? Não vou entrar nesse mérito da questão. Muito técnico, mas só para vocês terem uma noção. O mais importante é que vocês têm que entender, que vocês têm que ter certeza do que vocês querem. Porque se não ficar indo para lá e para cá, você acaba estragando a marteleira, tá bom? Agora, logicamente, uma bela restauração sem vinco, isso ajuda, né? Às vezes, o piano fica cheio de vinco. Nesse detalhe aqui, ele bate na corda aqui, né? Tá vendo? Ele fica batendo na corda e ele forma os vincos. Aí, você tem que lixar, preparar toda a madeira. Não pode ficar quadrado, né? Ela tem que ficar bem assim, ovalada, né? Vamos dizer assim, tá bom? Tirar todas as camadas. Tem feltro suficiente, ó. Isso aqui também é importante, né? Às vezes, o feltro, ele tá aqui na frente, ó. Já chega na madeira e tem que trocar, né? Não tem jeito, né? Tá bom? Isso é só para vocês entenderem. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar aí no canal que eu vou responder, tá bom? E até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto